Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal pra vocês E pra quem não me conhece, eu sou Alberto Zen E no vídeo de hoje família, pra quem não sabe, no vídeo anterior eu postei um vídeo aí de como tá trocando o nome Lá no mobile, pra quem não sabe mobile é celular e emulador Então eu acabei postando esse vídeo aí de como tá trocando o nome, totalmente de graça E dessa vez vai ser pra PC, direto pra quem compra o jogo pela Steam E vocês não sabem E eu acabei mano, mexendo aí, acabei pesquisando mais coisas aí mano E eu tava querendo trocar meu nome, pra ensinar, é, colocar a tag pra vocês aí que tão querendo entrar no meu clã Então família, eu acabei descobrindo E pra vocês aí que vai tá olhando esse vídeo agora Inscreve no canal, deixa o likezão bravo, compartilha mano Vai tá me ajudando bastante, você tá compartilhando com seus amiguinhos aí Porque tem muita gente que não sabe dessa dica Então eu acabei pesquisando e acabei achando E pra quem tem dúvida é só colar nas lives Tem lives todos aqui aqui a partir das 10 da manhã até as 6 da noite E foto 7 e fico com vocês até 1 hora da manhã Então vamos lá, sem mais enrolação Então como vocês podem ver aqui família, ó Eu botei o nome aqui escrito Vocês podem, vocês podem ver aqui, ó Aí, ó Aqui a conta tá Pra vocês verem que não é uma conta iniciante Que é a minha que eu faço live E aqui vocês vão tá olhando aqui, ó Ó Pela Steam Aumentou pela Steam Vocês podem ver pra vocês não pensar que é brincadeira minha Ó, tô pela Steam Então vamos lá, né Cês tão vendo aqui que já tá de graça Eu vou tá botando aqui qualquer nome, ó Vou botar aqui, deixa eu ver aqui Zebra Vou botar uma zebra Troquei Xiguai Vamos botar zebra 007 Famosa zebra Nome já utilizado, caralho Vamos botar aqui Tucano Tucano É, 0, 0, 1 Tucano 01 Rapaz, os caras gostam de bicho aqui, viu, mano Vamos ver aqui outro animal, mano Pato roco Pato roco 1 Pronto, pato roco Funcionou Como vocês podem ver Se eu for trocar o nome agora Eu não posso mais trocar Porque eu vou precisar de gemas, tá vendo? Tá precisando de gemas Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vocês vão na treca de vocês aí No teclado de vocês Vai tá botar no índios mais R Vai tá apertando no índios Na tecla índios E R Fechou? Índio mais R Vai apertar Vai aparecer essa página aí Essa parte aí Executar no lado esquerdo aí Vocês vão tá escrevendo o seguinte nome Regedit Pode ser maior ou menor Regedit Vai tá abrindo essa pasta aqui Vou fechar aqui Pra vocês aí Vai tá Calma aí, chat Pronto Pra vocês Vai tá vindo desse jeito aqui, ó Vai ter essas opções aqui Vai ter a HQ corrente HQ na classe Mas aqui nós vai na HQ corrente HQ corrente Vai tá vindo aqui nisso Soft Air Nesse nome aqui Soft Air Eu vou fazer bem devagar Pra vocês não Vê que eu tô fazendo rápido aí Pra Ô, você faz Você nem explica direito Então vocês vão no Soft Air Né, família? Vai em Soft Air E vai achar a seguinte pasta aqui, ó Vocês vão tecendo E ela vai tá bem aqui, ó Kit Car Esse nome aqui Esse seguinte nome Kit Car Vai tá apertando Duas vezes aqui E aqui vai tá A pasta do Istanbul Gois Rapaziada Aí, família Ó Pasta do Istanbul Gois E aqui vai ter Free Name Pronto Achou esse nome Free Name Vai tá Zero aqui Você vai tá botando aí A numeração Um Colocou a numeração Um Pronto Agora é só você ser feliz Então, pô Não pula esse vídeo Deixa o like, mano Tá ligado que é sucesso, né? É sem corte Pra vocês verem que realmente Eu não trago o vídeo aqui Né? Um Vídeo assim Ah Ah Se passei agora Vídeo Fake Agora vocês vão tá vindo aqui No nome de vocês E é isso Ficou de graça Eita, Alberto Apelão Vocês vão tá botando aqui O nome de vocês Meu nome aqui agora Alberto Vou botar minha tag Pra quem quiser entrar no meu clã Família, ó A tag é essa aí, ó Alberto Aqui é meu nome Uma tag é ali Mas aqui agora é meu nome N Alberto Aí eu podia botar isso pra um T Mas aí fica muito grande o nome Então não dá, né? Então vou botar meu nomezinho Aqui normal Só vou tirar o YouTube Agora, mano Mas também Eu acho que eu tenho que tirar pelo menos L aqui E agora vai E aí funcionou Acabou funcionando aí Meu nome voltou E é isso, amigas Se vocês gostaram Dormir Deixa o like Fortalece o dedo E um like aí Compartilha pra geral Se inscreve no canal E é nóis Olha, eu tamo junto Fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau